Esse ó DJ Alex NTC, cara Ruxo da Zona Oeste 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 Não tem essa barra, o Ju pode te engravida Quando a roda bate nela, ela só quer curtir a vida Ela faz macete na pica, macete na pica, macete na pig 5 Ela faz macete na pig 3 Ruxo da Zona Oeste No tatu a pé que ela joga essa buceta Lá na Barra Funda, ela me chamou patruda Seu Didi Alex LTC, cara Luxo da Zona Oeste 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 A gente na pica, o Ju pode te engravida Quando a roda pote nela, ela só quer curtir a vida Ela faz a paciente na pica, paciente na pica, paciente na pica Ela faz a paciente na pica, paciente na pica Ela faz a paciente na pica, paciente na pica No tatuapé que ela joga essa buceta Lá na barra funda ela me chamou pra trinta Tatua que ela junta essa bucica, na garrafunda ela me chama pra treta Tatua que ela junta essa bucica, na garrafunda ela me chama pra treta